o salve meus queridos empreendedores como é que vocês estão tranquilo aqui tá aí nessa quarta feira hoje o tema vai ser história de negócios né é o nosso tema de toda quarta-feira segunda a sexta a gente vai ter na segunda sempre modelando negócios no segundo na terça-feira sempre vai ser mentalidade mindset hoje quarta sempre vai ser a questão de história de negócios para a gente sempre se inspirar no que deu certo que passou dificuldades mas realmente possui estratégias que dá para você ter uma noção e validar no seu negócio pode até mesmo criar algo em cima disso tem uma ideia nova em cima disso então assim vale muito a pena a gente tá sempre olhando para o passado que deu certo porque é sempre uma escada né na evolução da humanidade não foi de um banco físico que trocava moedas até o nubank hoje em dia né que é o assunto de hoje houve uma construção toda uma evolução de tecnologia então basicamente então vamos falar sobre o nosso querido roxinho o nubank é uma startup brasileira fundada em 6 de maio de 2013 por david vales wagner taus jr edward warble e cristina junqueira e focado no segmento financeiro seu segmento de atuação é conhecido como fintech como o primeiro produto anunciado 2014 um cartão de crédito com bandeira da mastercard sem anuidade totalmente controlado pelo smartphone então a gente já vê aí a questão da inovação é que a tecnologia permitiu para as pessoas que usam banco né para a população em geral e é um banco que trouxe realmente a inovação e a facilidade para essas pessoas que tinham toda a burocracia para ir no banco físico que só queria explorar o usuário e ele realmente veio para arrebentar o mercado ele veio para não vocês vão ter que diminuir mais seus custos facilitar muito mais a vida do usuário porque foi o que ele trouxe por ele não ter uma presença física como os outros bancos tem de vários locais então esses locais precisam ser mantidos e isso tem um custo e por nubank não tem esse custo ele fica mais fácil para focar a atenção dele no usuário e não ficar querendo cobrar e cobrar pelo pelo seu uso então assim ele realmente subiu muito o nível do de de facilidade para o usuário deixando os outros bancos no chinelo isso principalmente se ocorre pela evolução da tecnologia do software e segurança da informação porque sem isso o nubank não conseguiria a confiança dos usuários e ele tem se provado muito seguro até determinado momento momento de hoje fazer isso e ele realmente é a melhor opção hoje em dia se você quer criar um banco eu com 17 anos já estava ali criando tentando criar um banco na nubank né mesmo tendo dinheiro nenhum porque era muito fácil é muito fácil né existe uma versatilidade muito grande e otimização de tempo aí pagar alguém você vai lá pagar mais um pix pelo nubank que é muito tranquilo existem existem outros bancos claro mas o nubank é o que é mais conhecido para a presença digital ele é mais reconhecido como essa questão o banco inter ele foi criado a muito tempo e hoje em dia ele também bate de frente com o nubank é até um tempo atrás existiam informações que o inter já era maior que a nubank mas é uma questão de que o inter foi criado a muito tempo atrás então assim já tinha uma presença uma presença muito grande antes de se virtualizar então assim o nubank por ser mais por ser mais recente ele não tem não tinha tanta presença ainda então ele construiu sua presença está construindo cada vez mais então assim é um banco que ainda tem muito potencial tá o principal motivador para a criação da empresa foi a péssima experiência com os brasileiros como o Itaú Banco do Brasil e Santa André não apenas nas altas taxas de cobrança por qualquer preço como havia falado mas também pelo atendimento abaixo do esperado de alta burocracia para movimentação simples ou seja hoje em dia no nubank você não precisa encarar o um banco físico um banco físico para nada a gente é tudo virtual então assim não tem muito porque você não usar nubank né mas claro por questão principalmente quando você tem muito dinheiro é claro que seria interessante de qualquer forma você dar uma repartida no seu dinheiro né para evitar coisas porque o nubank é um banco virtual e tudo que é virtual tem o seu potencial risco de ataque 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 de que os outros bancos também não estão sujeitos a isso, mas realmente, um está sujeito, o outro está sujeito, então você só reparte para ficar tranquilo ali. Enfim, com sucessivos apostos financeiros, como o recebimento de um significado aposta internacional em 2014, mais funções foram adicionadas ao serviço com o passar do tempo. Em 2016, a Nubank alcançou a marca de mais de 8 milhões de pedidos de cartão de crédito. Então, é uma questão também que a Nubank democratiza muito. Recentemente, empréstimos, a D.O. democratizou isso, está muito fácil pegar empréstimo na Nubank. Claro que não é um empréstimo ideal, na minha humilde opinião, mas, assim, às vezes já usei a questão ali de pegar os 50 reais de empréstimo que pagava, acho que 62 reais e aí fica tranquilo, sabe? Você ainda parcela aquele empréstimo. Então, assim, hoje em dia, para você pegar empréstimo no Banco do Brasil, você não consegue, é muito difícil, entende? Mas eu não recomendo que vocês financeiramente peguem um empréstimo, mas, hoje em dia, os brasileiros precisam e é algo que foi democratizado, que a Nubank trouxe muito mais fácil que os outros bancos. Então, assim, mas financeiramente não é saudável ficar pegando um empréstimo. Só que quando você consegue, por exemplo, pegar um fundo imobiliário, a renda de um fundo imobiliário e pegar um empréstimo que bate direitinho ali e você consegue ir pagando. Então, enfim, vamos lá. Com sucessivos aportes financeiros como recebimento de um significado aportes internacional em 2014, mais funções foram adicionadas e essas questões das funções. Teve também a questão do transferência para o WhatsApp. Então, assim, hoje em dia, você pode mandar também transferência para o WhatsApp. Eu acho muito bacana essa função do Nubank. Então, assim, muita hora. Em 2016, foi avaliada em 4 bilhões, sendo avaliada como uma empresa unicórnio. No mesmo ano, adicionou a função de cartão de débito. Em 2019, anunciou a Nucumite, uma comunidade onde pessoas trocam informações sobre serviços da empresa e dicas para a vida financeira de forma geral. Então, esse último tópico aqui, a Nubank, ela sempre bateu muito, né? Que é você realmente fazer aquele fanservice que a gente conhece muito nos filmes. Mas é muito importante isso, porque você está tratando de dinheiro das pessoas. Muitos bancos, hoje em dia, não conseguem ter uma validação de feedback muito grande do usuário, não dá atenção nenhuma, sabe? Então, assim, o Nubank, ele está sempre visando a opinião do usuário, como o usuário está se sentindo ao usar o aplicativo. Então, assim, a inovação do Nubank foi realmente você explorar a questão do software e da segurança que existe muito grande hoje em dia, que você consegue criar na internet e trazer a facilidade para o usuário que não tinha antes. Então, foi algo matador, foi um oceano azul muito grande, sabe? Então, assim, é muito de você pensar e ter empatia nas pessoas, enquanto mais você traz um trabalho de qualidade para o ponto que importa e não focando em extorquir seu cliente, como os outros bancos faziam, você vai longe, sabe? Se você realmente tem um produto de qualidade, você pensa no seu cliente, sabe? Você vai longe. Hoje em dia, também, o Nubank, ele tem uma comparação com o Inter muito grande. Por quê? O Inter não traz o rendimento no CDI, né? Já o Nubank, não. Você deixa a sua grana lá e dá um rendimento, realmente. Você está investindo ali, indiretamente, numa renda passiva, sem precisar abrir conta em corretora e nada. Então, assim, eu não recomendo que vocês tranquem o dinheiro lá, tá? Mas só de deixar no 100% que você tirar a qualquer hora é muito bom. Então, assim, por quê? Por que não deixar lá? Porque, às vezes, você vai precisar daquela grana. Então, você vai ter ela ali a qualquer momento. E existem, na minha opinião, outros investimentos mais interessantes a longo prazo, tá? Tipo assim, se você quiser deixar até de três meses, mas é uma diferença muito pouca entre o que você tirar a qualquer momento e de três meses. Então, acaba não valendo a pena. Então, em si, o que você tira a qualquer momento é muito perfeito, é muito bom, é tranquilo. Então, assim, realmente, eu quero passar para vocês essa questão de que, hoje em dia, você tem uma facilidade muito grande de desenvolver softwares muito potentes, muito responsivos, seguros, tá? Mas, realmente, você precisa ter aquele investimento. Então, assim, como você pode ver aqui, a Nubank realmente teve a questão de apostos financeiros muito grandes, em 2014, principalmente. Mas, é aquele negócio. Como você tem ferramentas para criar bons softwares, e softwares que tragam solução para o usuário muito fácil, sem precisar ter um custo de estabelecimento físico, enfim, você faz tudo online, hoje em dia, tá? Então, assim, você pegar essas ferramentas e criar algo que seja, que resolva uma dor, sabe? Uma dor que existe há muito tempo, ou uma dor que você percebeu no mercado agora. E, assim, vai ficar cada vez mais complicado você desenvolver uma solução nova, mas algo está sempre precisando, algo novo está sempre precisando de algo diferente, uma solução mais otimizada. E, assim, claro que o que é mais antigo fica complicado você desenvolver um software, assim, como a Nubank, que veio de uma construção social, né? Que foi a questão do banco, que tinha muita burocracia, e ele veio e democratizou isso. Então, assim, você pode pegar aquele serviço que é muito burocrático e democratizar, tá? Então, fica essa ideia aí de inspiração da Nubank, que é, realmente, eu sou muito grato, né? Pela pessoa que deu as caras e trouxe essa facilidade aí de democratizar o dinheiro da população. Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês de visão. Sempre pensa fora da caixa. Então, dá like aí, família, se inscreve, tá? Comenta a sua opinião sobre o Nubank, o que você achou, você usa, qual banco você usa hoje em dia, tá? Acho que é muito interessante a gente ter esse contato. Valeu, tamo junto. E aí, gente. E aí, gente.